Crioulos Crioulos Ela tem outras rosas que são os meus espelhos E seu olhar faz de mim Um gravo ciumento Em seu jardim De rosa Rosa De ouro Que tesouro Era essa rosa guardada No meu peito Rosa de ouro Que tesouro Era essa rosa guardada No meu peito É o tu Medeiros Quanto negócio é pra gente Daquele tempo Assumir Meu desejo A vida Vou chorar Eu te amo Se agir Mais uma vez Perdida Sorri Eu pretendo levar A vida Estou chorando Eu te amo Se da Estade Perdida Muito bem Nelson Sargento É a sua vez plants É uma vez Estar Então Mariana Lá O tem Mês Casinho, tem impressão que este era seu, né? Tudo ficou diferente Depois que você me deixou Os nossos beijos atentos Hoje é uma barra do seu amor Água é água do rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade Que a sua ausência deixou Água é água do rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade Que a sua ausência deixou Jair do Cavaquinho, sua vez Pai, pecadora retendida Meu peito que por dia já padeceu demais É isso aí Rapaziada, eu quero que vocês cantem comigo Alguns sambas que eu tenho cantado Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Para encher nossa panela comadre Para encher nossa panela comadre Para encher nossa panela comadre E quem não fica dormindo de novo Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu